Sou uma ginga de cansa Que tem o ritmo dos pés Sou o povo primeiro de entregar A pincel não faço a minha vez Dando lá pra mim está em bom Hoje é fora a minha docefei Vou ver o risco de cantar Vinda é feia, minha sopia Que o amor só quer cantar A pincel não faça a minha vida Vou ver o risco de cantar Vinda é feia, minha sopia Que o amor só quer cantar Vinda é feia, minha sopia Vou votar na minha rir Vou cantar na minha rir Vou cantar na minha rir Vou votar na minha rir Amém. Correndo risco de cantar, vida eterna, é utopia, meu amor só quer cantar, vida eterna, é utopia, meu amor só quer cantar, vida eterna. Correndo risco de cantar, vida eterna, é utopia, meu amor só quer cantar, vida eterna, 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 vida eterna. Correndo risco de cantar, vida eterna, 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 vida eterna